Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e trazendo informações sobre a quarta parcela, inclusive o pessoal perguntando, e aí Alex, como ficou a questão da quarta e quinta parcela do Bolsa Família, tá liberado, tá ok? Posso realmente desconsiderar, posso desconsiderar a mensagem do 111? Pode sim desconsiderar essa mensagem, tá gente? Essa mensagem, muita gente tá ligando que não vai dar direito, a quarta e quinta parcela, desconsidere, tá? Isso aí vai ser atualizado, provavelmente antes do dia 19, então o final do NIS 1 vai começar a receber no dia 20 de julho, então a previsão é que até o dia 19 de julho essa atualização aconteça, tá? E aí definitivamente tire todas as suas dúvidas. Quero lembrar que é direito adquirido, tá? Quando o presidente assinou, estendeu aí o direito a todos, tá? Todos do Cade Único, todos os beneficiários do Bolsa Família, enfim, todos vão receber sim, quem tá recebendo 600 vai continuar recebendo 600 na quarta e quinta parcela também do Bolsa Família, quem vem recebendo 1.200 continua recebendo 1.200 reais na quarta e quinta parcela, tá? Direito adquirido, tem uma regra, é lei, ó, durante o pagamento do auxílio emergencial, sempre, sempre o beneficiário do Bolsa Família vai optar pelo valor mais vantajoso, ou seja, o valor do auxílio emergencial continua, tá bom? Muito bem, a partir de agora vou falar sobre o calendário pra você, palavras, também você vai ouvir do próprio presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, você vai ouvir ele falando, também o próprio presidente Bolsonaro, ele antecipa, né? Fala também do décimo terceiro, eu tenho dito isso em vídeos anteriores que esse ano, caso demore muito aí o início do Renda Brasil, tá? E termine de pagar a quinta parcela do auxílio emergencial e aí esse pessoal vai ficar como? Caso o Renda Brasil não comece logo que acaba a quinta parcela, mesmo que o presidente tenha pressa, então o que é que vai acontecer? A possibilidade do décimo terceiro, ele falou sim, poderá vir surpresa aí pro décimo terceiro, quem é beneficiário do Bolsa Família. Você vai ouvir tudo isso, tá? A partir de agora aqui no nosso canal, então, aumenta aí o volume, vamos às informações. Olá meus amores, eu sou Alex Silva, comunicador, há mais de 20 anos trazendo sempre a melhor informação, fazendo amigos, fãs, seguidores e vencedores, afinal de contas você é um vencedor. E aí, tudo bem com você? Como é que tá a família? Tá bem? Ô coisa boa, graças a Deus, tá tudo em ordem, né? Pois é, essa é a proposta do nosso canal, deixar você sempre muito bem informado de tudo, tá? Não cobro nada por isso, tudo aqui é 0800, tudo é gratuito. A única coisa que eu peço a você é a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui, ó. Dá um joinha, dá um like, é importante você fazer isso agora. Por quê? Porque a gente se envolve com o assunto, termina esquecendo, faz isso agora, clica aqui, tá aqui nesse joinha, nesse like, dá uma moralzinha no vídeo que está apenas começando, tá? Já aqui embaixo, ó, é pra você que tá nos visitando pela primeira vez. Tá vendo aqui o nome, inscrever-se, destacar de vermelho, inscrever-se? Então clica nele, assim que você clicar aqui vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas, todas as notificações, pra quê? Quando tiver novidade, vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Seja bem-vindo, hein? Quando pintar novidade você será avisado. Pois é, pessoal, o calendário da quarta parcela do Bolsa Família, né, com repasse aí dos valores de junho, o governo federal pagou a terceira parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família e ainda tá pagando aos demais, do Cade Único, aos trabalhadores informais, enfim. E aí a questão é o seguinte, sobre os beneficiários do Bolsa Família que migraram de benefício, ou seja, pararam com o Bolsa Família pra receber o auxílio emergencial, tá, continua recebendo a quarta e a quinta parcela, tá certo? Porque a regra sempre é essa, sempre o mais vantajoso. Então durante, enquanto estiver pagando auxílio emergencial, o beneficiário do Bolsa Família terá direito sim, tá? E aquela questão, como eu falei, do 111, mensagem antiga que fala que você não vai ter direito, desconsidere, tá? Vamos ouvir agora alguns questionamentos, tá, que foi dito, tá, com o Pedro Guimarães. O presidente da Caixa Econômica Federal, ele foi questionado sobre essa questão, porque ia gerar muita dúvida e porque que não deixava logo claro, enfim. Você vai ouvir nesse momento o que foi que o presidente aí da Caixa Econômica Federal falou, tá? Então, preste atenção, esse cidadão aqui, ó, esse cidadão aí é o Pedro Guimarães, tá? Preste atenção, ele foi questionado sobre a quarta e quinta parcela, sobre o benefício do Bolsa Família, inclusive até a repórter pergunta a ele, isso vai ser complicado, o pessoal não, não vai mexer. Preste atenção, simbora, então, vamos lá, vamos lá. A pessoa que está lá receber a parcela direitinha, ela está super confusa, ela está super confusa para explicar. Não. Por que que você não paga com duas, você tem? Não, assim, o Bolsa Família não mexe. Então, na verdade, o Bolsa Família não mexe. Você ouviu, né? Continua. Bolsa Família não mexe. Palavras de quem? De Pedro Guimarães, presente da Caixa. Tem mais, ele continuou falando, tá? Ele continuou falando e você vai ouvir mais palavras, isso que o presidente tinha dito a ele, e aí ele repassou a informação. Simbora, então, vamos lá. Pedro Guimarães continua falando. Para lá, Pedro, fala aí. O pessoal quer saber das suas palavras, hein? Porque o que que ficou acertado já, definido e determinado pelo presidente Jair Bolsonaro? Teremos mais dois pagamentos mensais de 600 reais cada um, ou seja, 1.200. Esse é o mínimo. Lembrando que, por exemplo, mais líderes de família terão 1.200. Então, é no mínimo 600, muitas pessoas receberão 1.200. Então, é exatamente o benefício que vem recebendo. Portanto, você ouviu do próprio presidente da Caixa Econômica Federal, tá? Só para você ficar mais tranquilo. E, ô, 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 Alex, você falou sobre o 10º terceiro, que pode rolar aí a questão do 10º terceiro? Pois é, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre isso aí, inclusive, você sabe que o valor foi, a votação foi caducada, né? Tem um prazo, que até a quizena de março, né? Mas devido ao problema que o Brasil, que o mundo inteiro está enfrentando, caducou, ou seja, ninguém votou, tá? Para poder permanecer esse 10º terceiro para o Bolsa Família todos os anos, ia ser votado. Não votou, e aí, quando não vota, acabou o prazo, chama-se de caducar. Então, foi caducado, e aí, o presidente falou sobre isso aí, que poderá, sim, pagar o 10º terceiro. E você vai ouvir agora o que foi que o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o 13º. Então, preste atenção aí. Amenta o som. Vai acabar com o Bolsa Família, viemos até o 13º. Quando a gente caducou aqui a NPS da terceira, a gente vai buscar uma maneira de dar o 13º para o pessoal do Bolsa Família. E acho que o pessoal do Bolsa Família vai ter uma boa surpresa aí, não vai demorar não, tá certo? Uma boa surpresa, tá? Uma boa surpresa para quem é beneficiado do Bolsa Família. Então, portanto, mostro aqui logo para você, tá? Muito bem, então, para dar tranquilidade. Agora, ô Alex, quer dizer que dia 20? Dia 20 vai começar, pessoal. Olha aí no teu monitor, no teu celular, na tua tela. Final, NIS 1 vai começar dia 20. NIS 2, dia 21 de julho. NIS 3, dia 22 de julho. NIS 4 vai receber já no dia 23 de julho. Certo? Muito bem. NIS 5, final, NIS 5 vai receber no dia 24 de julho. O que mais? NIS 6, dia 27 de julho. Só lembrar aqui, repetir aqui. NIS final 5, recebe dia 24 de julho. NIS final 6, 27 de julho. Final 7, recebe dia 28 de julho. Você que tem o final do NIS 8, vai receber no dia 29 de julho. Final 9, dia 30 de julho. E final 0, dia 30 de julho. Portanto, está aí para você o calendário completo de pagamento aos beneficiários do Bolsa Família. Então, está tranquilo agora? Quarta e quinta parcela. Muita gente ainda pergunta, Alex, eu só acredito quando botar este ano no bolso. Pessoal, cada um é cada um, né? Opina aqui. Dá a tua opinião a respeito sobre essa quarta e quinta parcela aí, hein? Você ouviu, né? Você ouviu as palavras do presidente da Caixa Econômica Federal, tá? Falando aí que continua, tá pessoal? Porque essa é a proposta do nosso canal. Deixar você sempre a paz de tudo. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui, tá? O que você achou aí das palavras do presidente da Caixa? Está realmente confirmado? Então, lembra daquela regra do mais vantajoso, hein? Tem aquela regra que todo beneficiário do Bolsa Família sempre vai receber o valor mais vantajoso quando se trata de auxílio emergencial. Enquanto estiver pagando auxílio emergencial, ele poderá optar pelo valor maior. Ou seja, continua, tá bom? Comenta aqui da tua opinião que você achou das palavras do presidente da Caixa e também das palavras do presidente Jair Bolsonaro a respeito do 10º. Você acha que vai ter 10º ainda esse ano, hein? Se atrasar o Renda Brasil, depois da quinta parcela, de repente chega o final da quinta parcela, encerra. E aí, o pessoal vai ficar como, hein? Enquanto o Renda Brasil não começa, ele disse, poderá ter surpresas. Opina a respeito, tá? Essa é a proposta do nosso canal. Faço isso também lá no Instagram, lá no blog. Blog Alex Silva, Alex X, tudo junto. Blog Alex Silva. Se você quiser ser meu amigo lá no Instagram, vai lá. Eu deixei mais de 300 vídeos pequenos e até 15 segundos. Muita gente está tirando suas dúvidas lá no Instagram, tá certo? Se você quiser estar na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva. Pessoal, um grande abraço. Compartilha esse vídeo com seus contatos aí nos grupos onde você participa, tá? Aí pelas redes sociais. Combinado? Até a próxima, pessoal. Bye, bye. E aí, pessoal.